Gente, gigantesco, olha o tamanho disso, tem lá em cima, tem lá pra trás, tem várias, vários lugares. Gente, gigantesco, olha o tamanho disso, tem lá em cima, tem lá pra trás, tem várias, vários lugares. Váras, vários lugares. Fala rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês, galera, seja bem-vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo. Galera, quem quiser receber os vídeos do canal, me chama por esse número, eu mesmo vou mandar os vídeos pra vocês, não tem mais a desculpinha. Oi, o YouTube não tá me mandando, que é até com a voz do Bob Esponja, Deus do Lebre. Rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem, na graça de Deus, sempre agradecendo a Deus por cada momento, cada instante, né rapaziada, de vida. Hoje vai ser um vídeo, galera, diferente, pra quem não viu o último vídeo, reagiu ao vídeo do Lolo bolado no Hotel Rádio. E o que que aconteceu, galera? Muita gente me procurou no WhatsApp e no Instagram, falando um minuto onde aparece uma aparição, rapaziada. É, parece uma aparição, parece um fantasma. E de tanto o pessoal comentar, me chamar, eu sei assim, ó, vou ser obrigado a ver. É, eu vi até antes, não tô reagindo o vídeo agora, porque eu tive que ver, vi até na televisão pra ver a imagem maior. E rapaziada, realmente eu fiquei de cara. Então, a gente vai conversar sobre isso, vamos ver se, o que que é e o que não é, né rapaziada. Lembrando, deixa a chinela no like, comenta muito, compartilha o nosso conteúdo. Primeiramente, rapaziada, eu quero dizer pra vocês, que mesmo que ser, é, que se for realmente uma aparição, não tem como a gente bater o martelo e falar assim, não, é uma aparição. Rapaziada, isso é impossível, tá? É, eu acompanho outros canais que analisam vídeos e eu fico de cara quando a pessoa vê um vídeo assim e fala, não, realmente é uma aparição. Olha só, olha só, olha só, não tem como bater o martelo e falar, não, isso é uma aparição, rapaziada, não tem como, tá? Isso é impossível. É, por isso que eu digo, rapaziada, tudo que eu falar agora é a minha opinião, não quer dizer que eu seja o dono da verdade. É, porque acontecem muitas coisas por trás desse YouTube que vocês não tem noção, galera. Então, vamos parar de enrolação, vamos ver o que que aconteceu aí, eu quero a opinião de vocês aí e bora pro vídeo. Não se esquece de deixar o like. Então, rapaziada, eu vou botar a partir dos dois minutos, quem quiser ver o vídeo original, vai lá no canal do Lobo Lado. É a partir dos dois minutos que acontece a bagaça. Vamos lá separar a farinha do trigo, né, galera, daquele jeitão. Espero que vocês tomaram banho pra ver esse vídeo, né, não quer ver ninguém fedendo aí. Vamos lá, 1,43, 1,53. Só resumindo, pra quem não sabe a história desse local, ele, depois que uma mulher lá se suicidou, muita gente começou a ver vultos e o hotel faleu, tá ligado? Porque ficou com fama de mal-assombrado. Vai ser agora que ele vai estar explicando o vídeo e vai acontecer a bagaça. Gente, gigantesco. Olha o tamanho disso, tem lá em cima, tem lá pra trás, tem em vários lugares. E eu vou levar vocês pra cada canto que eu conseguir entrar. Vocês viram? Não viram, né? Não estão prestando atenção, boca aberta. Ó. O bagulho é simplesmente gigantesco. Olha o tamanho disso. Lá atrás, rapaziada, vai passar, ó. Vai passar em duas, como eu vou dizer, duas janelas lá atrás, duas entradas. Vai aparecer uma sombra passando com uma fisionomia de uma mulher muito, nossa, muito tenebroso, rapaziada. Tem lá em cima, tem lá pra trás, tem em vários lugares. E eu vou levar vocês pra cada canto que eu conseguir entrar, né? Logicamente. Por simples... Eu vou botar aí na câmera lenda pra... Câmera lenda? Câmera lenda. Vai falar direito, boca aberta? Eu vou botar na câmera lenda pra você ver certinho, rapaziada. E a gente vai tirar nossas conclusões. O que que pode ser isso aqui? Gente, gigantesco. Olha o tamanho disso. Tem lá em cima, tem lá pra trás, tem em vários lugares. E eu vou levar... Gigantesco. Olha o tamanho disso. Tem lá em cima, tem lá pra trás, tem várias. Par... 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 Gigantesco. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Tem lá em cima, tem lá pra trás, tem várias. Par... Então, rapaziada, vocês viram aí na câmera lenda. Par... Realmente... É... Passou aí uma fisionomia de uma... Mulher, cara. Muito estranho, muito cavernoso. É... Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer várias coisas. Pode... É... Como eu vou dizer pra vocês, pode ser sim uma aparição. Ciborgue. É... Pode ser captada uma aparição assim na câmera? Eu acho possível que sim, tá? Se realmente... É... O lugar é desse jeito. Se várias pessoas já viram o Vulto. Ficou com essa fama. Pode ter sido uma aparição. É... Vamos supor que a gente, né... Estamos confiando no Lolo Bolado, no Luan, que ele realmente está ali sozinho. É uma aparição, galera. Não tem o que falar. Agora, se fosse um canal, vamos supor, um canal que quisesse manipular os fatos, dava pra também, né, realmente uma pessoa se vestir bem estranho e passar lá atrás e ele fingir que nada foi nada, só pro vídeo ganhar repercussão e ser passado pra um, pra outro, comentando, ó, vira o minuto tal, minuto tal, apareceu e ele nem viu, tá ligado? Dá pra fazer isso aí também? Não tô falando que é o caso desse vídeo, tá? E pode ser também que não seja nenhuma das coisas. Pode ser que seja realmente uma pessoa que tava ali e ele não viu. Morador de rua, a gente não pode saber. Galera, na minha opinião, pela forma que passou, parece uma sombra. Na minha opinião, eu acho que realmente pegou uma aparição ali, galera. Muito difícil de pegar, eu já falei. Especialmente em câmeras. Mas, eu acho que foi realmente alguma aparição. Lembrando que não é tão fácil. Tem muita gente que vê canais fakes, sobrenatural, que aparece todo... Todo vídeo aparece uma coisa e arrastando outra e tal. E muita gente tem essa cabeça que tudo isso é possível. Então, quando vê um vídeo desse, já fala, não, é isso aí mesmo, é real mesmo. Porque o canal lá aparece toda vez e quem trabalha com isso sabe que não é fácil a gente pegar uma aparição dessa. Eu acredito também que é possível, porque eu tenho meus amigos lá do LZN Expedição. Que gravou junto com o Rodox lá na capela, até que o Lolobolado foi. E pegaram uma aparição incrível de um ser. Eu, creio eu, que seja uma entidade com capuz, tudo lá no meio do mato. Acredito eu que aquela lá foi mais uma aparição. Então, por isso que eu acho que é possível a gente pegar algo do tipo, tá? O porquê que eu soco o pé atrás com essas coisas, rapaziada? Porque, como eu falei, eu conheço muita gente, muitos canais. Eu sei muita treta que acontece por trás, tá? Eu não posso falar porque eu, né... Se eu falar tudo o que eu sei, galera, eu vou acabar, como eu vou dizer, prejudicando muito o canal, tá? Teve até um vídeo que eu fiz lá no começo, galera, que antes o meu canal era descobrir se era fake ou não. E depois daquilo ali eu vi que eu tava sendo errado, julgando os outros e tal. E eu cravei lá sobre uma aparição que teve num canal, que eu achava... Eu tinha certeza, eu falei que aquilo lá é fake, não sei o quê. Caíram em cima de mim, galera. Me detonaram, falaram que eu tava louco, não sei o quê, é inveja, não sei o quê. E, galera, na mesma semana, a pessoa, que no caso era a fantasma, que apareceu no vídeo, me procurou, me deu as provas, me deu as conversas, me deu tudo assim na mão, tudo certinho. Então, se eu quisesse avacalhar com esse canal, falar assim, ah, não, vocês falaram pra mim que é tudo mentira, pega aqui, ó. Eu iria avacalhar. E é um canal que tá bem em alta hoje em dia. Eu tô falando isso, galera, porque às vezes eu reajo a um vídeo, reajo a outro, e muita gente tem essa ideia ainda, que, né, tu tá fazendo isso pra atrasar o lado dos outros e tal, porque realmente no YouTube tem vários canais que são desse tipo. Tem vários canais que querem realmente acabar com os outros canais, pegar vídeo, falar que é fake, querer provar. E, creio eu, com as provas que eu tenho, se cair em mãos erradas, rapaziada, tem muita gente aí, nossa, que vai... Que vai detonar a outra. Isso não é legal, galera. Nós estamos aqui pra entender se tem gente que trabalha com fake, com novelinhas de terror. A gente tem que entender, tem gente que trabalha sério. E tem vaga pra todo mundo aí no YouTube, né? Tem muita gente falando, ah, tá brincando com o sobrenatural, a conta vem. Deixa vir a conta pra eles, não precisa a gente estar criticando eles. Se não, rapaziada, só no julgar a gente já tá errando, tá ligado? Enfim, eu queria meio que um desabafo isso, né? Porque tem muita gente que comenta isso. E é como eu falei, galera, não tem como a gente bater o martelo e dizer o que é o que não é. Eu, na minha opinião, aquilo ali foi uma aparição. Pela maneira que passou, galera, parece que passou em menos no formato de sombra e passou uma coisa assim, uma velocidade que parece que ela não tava caminhando normal, sabe? Então, um bagulho assim, bem estranho. Mas é como eu falei, se a gente quiser, se tiver um canal com má intenção, consegue fazer umas aparições dessa aí com outra pessoa lá e tal, eu vou dar o meu voto de credibilidade por Luan nesse vídeo. E eu quero deixar no comentário aí, quero que vocês deixem no comentário o que você acha. Se é real ou não é, galera? Se for, seria muito top fazer uma investigação sobrenatural nesse local, né, rapaziada? Com o Spirit Box K2. Eu acho que seria bem interessante, porque o lugar onde acontece suicídio precisa muito de uma limpeza espiritual. Ainda mais que foi abandonado, a vibração tá lá embaixo. E é isso aí, rapaziada. Deixa no comentário o que você acha. Espero que vocês gostaram do vídeo. Fiquem todos com Deus. É nice, tá ligado?